Olá, estamos no Rio Vermelho, região norte de Florianópolis, para conhecer um projeto chamado Amor em Ecali, que protege animais em situação de rua. O foco é a castração de cães e também a busca por lares para os resgatados. Já são oito anos de história. Acompanhe agora no Ponto Org. Além de castrações realizadas com recursos próprios, o projeto organiza feiras de adoção, orienta tutores e resgata cães em condições precárias. O resgate mais recente foi realizado no bairro Ingleses, região norte de Florianópolis. Essa é a Dara, a última cachorrinha que a gente resgatou. Ela foi atropelada lá nos ingleses e o motorista não prestou socorro. Então ela ficou jogada lá no asfalto em agonia, né? Aí pediram ajuda mesmo, com todas as dívidas que a gente tem, a gente acabou resgatando. Só o custo da cirurgia dela foi mais de 6 mil. Mais internação, medicação, enfim, todo o processo. Agora ela já foi operada e já está bem. A gente chegou a fazer uma rifinha, que já foi toda vendida em menos de um mês, graças a um monte de amigo que a gente tem, apoiador, todo mundo divulgou, ajudou. E ela está super bem, já está se recuperando. Em dois dias ela já estava caminhando, ela teve fraturas bem importantes, ela fraturou o pé, eu vi vários ossinhos pequenos, ela estava com muita dor. Então, independente dela voltar a andar ou não, ela deveria fazer a cirurgia, assim. Assim como ela, tem vários outros também, quem quiser adotar. A gente aí tem de todos os tamanhos, tipos, cores e personalidades. Então, vamos conhecer alguns integrantes desta turma de quatro patas. Essa aqui é a Pudim. Ela é uma pitbull que foi resgatada de uma casa de uma família que não tinha muitas condições, também não castraram. Era um casal de pitbull. E aí eles estavam com cinco já, né? Ele pediu ajuda, porque eles não tinham condições nenhuma. E ela foi resgatada e está aqui esperando por um lar, já vai fazer mais ou menos um ano. A Cacau, super simpática, foi resgatada na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Ela foi deixada na rua, acabou tendo dez bebês na rua. Aí a gente resgatou os dez e ela. Todos já foram doados e ela continua aqui esperando uma família já faz um ano e meio. Esse bebezinho aqui ainda não tem nome. Está esperando por um lar, por um dono. Ele é filho de uma mãezinha que a gente foi aqui no Rio Vermelho, numa rua, que eram duas mãezinhas. Inclusive, elas são irmãs, as duas mãezinhas, e elas tiveram cria juntas. Uma teve seis filhotes e a outra teve sete. Graças a Deus a gente conseguiu doar todos em feirinha, né? Fizemos muitas feirinhas e... Mas sobrou esse aqui, que está esperando um dono, né? Onde ele vai ser muito amado e muito bem cuidado. Todos esses animais estão para adoção. Rafaela é protetora e ajuda no projeto. Ela é a favor da castração, principalmente em locais onde há a cultura de criar os cachorros soltos. É muito importante a castração porque, assim, uma fêmea, assim que ela entra no cio, se ela tiver situação de rua, ela vai... Provavelmente ela vai dar cria no primeiro cio. E se ela não for castrada, provavelmente ela vai dar cria de novo. E ela vai dar cria de novo. Então você pensa, é um ciclo sem fim, né? Então você imagina quantas vidas, né? Quantos filhotes que a gente não sabe qual vai ser o destino, se vai conseguir doar, se não vai. Muitos deles acabam virando cachorro de rua porque muita gente não consegue doar e abandona na rua ou abandona em qualquer lugar. Então, assim, é bem complicado. E não só nessa questão, que é importante a castração, como também na prevenção de doenças. Como o TVT, por exemplo. O TVT é um tumor venéreo transmissível. Ele é transmitido no ato ali da cruza e os animaizinhos ficam com um tumor na região genital ali. E isso pode ocasionar sérias complicações pra ele. Então, assim, além da castração ser importante pro controle populacional de cães e gatos, é muito importante também nessa questão da prevenção de doenças. Rafaela conta sobre um resgate marcante. Rafinha é um cachorro que ele foi atropelado. Eu passei por ele, eu freiei, ele tava no meio da rodovia. Lá, sentido Canas Vieiras. Ele tava no meio da rodovia, atrás de uma mulher e uma criança. E aí, eu freiei pra ele, só eu passei. Só que eu vi que o carro de trás atropelou. Aí, eu fiquei naquele desespero, dei a volta. Tava sozinha com meus filhos. Dei a volta, vi que ele tava vivo. Arrastaram ele só do lado da rodovia pra outra. E deixaram ele lá sozinho. Só fizeram isso. E aí, foi quando eu peguei ele. Eu vi que ele tava vivo. Peguei ele, levei ele pra uma clínica particular. Arrecadei dinheiro na internet. A gente teve aí de custos uns 12 mil reais, porque ele fraturou a coluna. Fraturou o fêmur. Mas deu tudo certo. Consegui arrecadar. Ele tá bem. E o pós dele, quem assumiu foi a Luísa Mel, inclusive. Ele tá lá no Instituto da Luísa Mel hoje. E é um cão, assim, muito especial pra mim. Porque foi muito marcante, assim. Principalmente, eu tava com meus filhos. Meus filhos, assim, amam ele. Lembram de tudo, assim. Nos mínimos detalhes. O cachorrinho acabou ficando paraplégico. Hoje, faz fisioterapia e recebe cuidados de reabilitação. A Isha mostra outro caso de resgate. Olhem como o Mike estava quando foi encontrado e como ficou depois dos cuidados adequados. Aqui no Rio Vermelho, no norte de Florianópolis, é muito comum se deparar com um abandono de animais nas ruas. A Isha sabe disso porque há oito anos começou com esse olhar pra causa animal, né, Isha? Conta pra gente um pouquinho da realidade aqui. Então, quando eu vim morar em Floripa, eu percebi que onde eu ia tem muito cachorro abandonado, principalmente aqui no bairro Rio Vermelho. Aqui tem muito cachorro de rua e também tem muita gente que tem o cachorrinho e deixa dar as voltinhas e aí acaba sendo atropelado, machucado, mordido, envenenado, né? Enfim, o objetivo do meu projeto é focado em castração, castrar o máximo de animais possíveis, porque pra mim é a solução mais rápida. E aí, nisso de eu começar a castrar os animais de rua, foram surgindo pedidos de resgate, ou casos que eu fui percebendo que precisavam de ajuda, cães que estavam atropelados morando na rua, cães que estavam sendo maltratados, ou morando em casas que não tinha mais ninguém, o pessoal foi embora, deixou eles pra trás, estavam passando fome, cães com câncer, cego, tem vários casos. Então, esses casos mais extremos eu resgato. Nem sempre as pessoas conseguem bancar uma castração, pagar uma castração. Na sua opinião, o que precisa ainda ser feito pra evoluir nessa questão? Com certeza, facilidade pros tutores poderem castrar mutirões, porque tem o de Beia, né, que fica lá no Itacorubi, mas a pessoa que não tem o valor pra castrar sua cachorrinha numa clínica próxima de casa, não tem como levar o cachorrinho até lá. E são pouquíssimas vagas também, então é uma conta que não bate, sabe? É muita castração precisando acontecer, e pouquíssimas vagas, e também quem consegue vaga, aí não consegue levar. Um Pet Uber é caro, as pessoas não têm condições, não tem um carro. Então, os mutirões acontecendo diretamente nos bairros facilita demais, né? Para o caminhãozinho, os tutores levam seus animaizinhos até ali, ele é castrado e volta pra casa com o tutor. Junto com uma campanha também de conscientização, né? Com certeza, sim. Tanto nas escolas, que é uma coisa muito importante, as crianças desde pequenininho, quando a gente começa a ajudar, por exemplo, uma rua que tem cães abandonados, a gente sempre tenta trazer as crianças junto, sabe? A gente pede, ah, vamos organizar uma casinha, roupinha, as crianças se animam, vão entendendo a importância de ajudar o animalzinho, não é um cãozinho jogado na rua, assim, que não tem importância, sabe? As crianças entram e elas começam a entender também. Então, educando desde pequenininho, isso vai mudar bastante coisa. Você tem experiência de adotantes, né? Que adotaram cachorrinhos aqui, que acabaram optando por cachorros adultos, e que não é tão comum. Fala um pouquinho do benefício, das vantagens de adotar um cachorro adulto. É, um exemplo é o casal Raíssa e Vinícius, que eles são maravilhosos, eles adotaram a Maggie Maria, quando ela já era adulta, que é muito difícil, ela não é uma cachorrinha peludinha, não é de raça, não é fofinha, como todo mundo procura. E eles olharam para ela justamente por isso. Ela estava ali há cinco anos aguardando um lar, e eles falaram, não é ela que a gente quer, a gente vai dar uma chance, a gente vai mudar a vida dela. Depois que passou o período de adaptação, eles entenderam que ela já estava precisando de uma irmãzinha. E aí, entraram em contato comigo novamente, a gente apresentou alguns animazinhos que estavam disponíveis, e eles também queriam adulta, justamente para dar chance para um adulto, que as pessoas normalmente só querem filhotinhos. veem filhotinhos, esquecem que o filhotinho também vai crescer, também precisa de ração, de vacina, né? Então, eles acabaram adotando duas cachorrinhas adultas, e eles sempre comentam com todo mundo, eles passeiam bastante, as cachorrinhas têm um Instagram, justamente para divulgar o quanto é importante adotar um cãozinho adulto, dar uma chance para eles, e o quanto elas se adaptam, sabe? As pessoas geralmente falam, ah, eu gostaria de um filhotinho para ele se adaptar à minha casa, à minha rotina. Só que o adulto, ele se adapta, assim, às vezes até mais fácil que o filhote, né? Porque o filhote, ele vai roer coisas, ele vai fazer estir no lugar errado, isso é normal. Vai aprontar, vai aprontar, é normal. É, normal de filhote, que a gente sempre deixa bem claro quando a gente doa, né? Oi, pessoal do Programa.org, eu sou a Raíssa, ele é o Vinícius, e essas são as nossas adotadas. Essa daqui é a Meg Maria, foi adotada com 4 para 5 anos, e essa é a Charlotte Cristina, que foi adotada com 2 para 3. As duas são cachorrinhas, que foram resgatadas, Meginha foi mãe na rua, morou num terreno baldio, ficou no pneu com os filhotes dela, antes de encontrar um lar e ser resgatada. E Charlotte Cristina foi encontrada numa rua movimentada, também com uma situação bem complicada. Agora, falando especificamente de adoção consciente, um ato de amor, um ato de respeito, né? Que recado que você deixa para as pessoas que têm interesse em adotar? Então, eu peço assim, que todo mundo que queira adotar, pense muito bem, adotar é maravilhoso, é incrível, a gente muda a vida desses pequenos, mas assim, pensa bem, conversa com o seu esposo, com os seus filhos, pensa se você vai se mudar, se as suas condições financeiras vão mudar, o que você faria, tem que ter um planejamento, é um filho, faz parte da família, sabe? Então, você tem que ter um planejamento, não é, ah, eu, uma coisa que a gente escuta muito nos abandonos é, mudei de emprego, me separei, tive um bebê, então eu não quero mais o animalzinho, sabe? Como se fosse descartável? Como se fosse descartável, então o animalzinho estava ali só para suprir uma carência daquele momento, a partir do momento que não é mais necessário, eles descartam. Então, assim, pensa bem, adotar é incrível, é maravilhoso, muda a vida deles, eles são eternamente gratos, o animal adotado, ele tem um carinho pela gente, que é uma coisa inexplicável, assim, mas pensa bem, conversa bem, tira as dúvidas, a gente sempre faz um período de experiência também, então o animalzinho que é adotado com a gente, ele passa uma semana na casa da família, se a família entender que está pronta realmente para ter um animalzinho, ele fica mais um mês, dando certo nesse um mês, a gente acompanhando, a gente tira as dúvidas, qualquer dúvida que a família tem, a gente pode perguntar para a gente, passando um mês a gente oficializa a adoção, então para a pessoa ter certeza absoluta que o animalzinho se adapta à família e que a família está pronta para receber uma nova vida. Nessa questão de adaptação tem o caso da Fernanda, também é uma adotante, que chegou para você, que precisou esperar um tempo, conta um pouquinho essa história. Então, a Fernanda, ela adotou uma das cachorras mais difíceis que a gente resgatou, ela era uma Golden, mas como ela foi abandonada, muito machucada, ela perdeu a personalidade do Golden, que é sempre tão amável, tão querido, e virou uma cachorra muito agressiva, ela não deixava outros cães chegar perto, não deixava a gente colocar a mão nela, ela era uma cachorra que foi bem difícil de fazer a adaptação, mas a Fernanda estava disposta desde o começo, ela e o marido entenderam, eu contei a história, e eles falaram, a gente está disposto, vamos sim, vamos passar por essa fase, e hoje em dia, a Ayla, que é a cachorrinha, ela já ganhou até um irmãozinho, outro cachorrinho, que coisa que antigamente ela não podia nem ver chegar perto, e ela ama carinha, super carinhosa, a Fernanda e o marido estão sempre com ela no colo, abraçando, beijando, levando para todo lado. Então, é uma experiência que eles tiveram que foi incrível, que a gente não esperava que alguém quisesse adotar tão cedo, a gente imaginou que a gente ia ter que fazer toda uma sociabilização com a Ayla primeiro, e não, eles decidiram, foram juntos, pegaram, sabiam das condições, e encararam, assim, deu tudo certo, a Ayla está no paraíso. Eu vi o anúncio da Ayla no Instagram e entrei em contato com o projeto Amorinha é Carne da protetora Aisha, e eu e meu namorado fomos conhecer a Ayla pessoalmente, nos apaixonamos, e demos prosseguimento ao processo de adoção. A Ayla chegou aqui em casa dia 8 de março de 2021, e a Aisha havia nos avisado que ela poderia ter alguns traumas e algumas dificuldades, pois ela havia sido resgatada das ruas e já tinha sido abandonada por outras famílias. Nós estávamos dispostos a lidar com as dificuldades dela, e tivemos muita paciência e muito amor para dar, ela era filha única, então nós tratamos ela com todo o amor do mundo, levamos ela para passear em diferentes lugares, ela foi para a fazenda, ela andou de stand-up na lagoa, e com o tempo ela foi confiando cada vez mais em nós. Hoje conhecemos o trabalho do projeto Amor em Ecale, o nome em homenagem a uma protetora, amiga da Aisha. Vimos histórias de resgate e superação, que mostram como cada vida conta e merece uma chance de ser feliz. E uma dúvida comum que a protetora responde para a gente antes de encerrar. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é encontrei um animalzinho na rua abandonado, o que eu faço? Então, gente, a primeira coisa, não tentem jogar para as protetoras e para as ONGs, tá? A gente está disposta a orientar vocês a dar todas as dicas possíveis, mas vocês têm que entender que o que a gente pode fazer você também pode. E, às vezes, até mais fácil porque a gente está devendo horrores em clínica veterinária, em hospedagem, em medicações, a gente já tem vários animais. Então, você, de repente, vai ter até mais tempo e mais espaço para cuidar desse animalzinho que você encontrou que a gente. mas pode mandar mensagem e a gente orienta, sabe? O que eu sempre falo, faça fotos e vídeos, divulgue nas redes sociais procurando se esse animalzinho tem um tutor. Se ele não tem, comece a fazer umas fotos bonitinhas, a divulgar, procurar um adotante. Sabe? Rede social, hoje em dia, é o melhor meio que a gente tem para tudo. Então, assim, tentem por vocês também, pode procurar, pedir orientação, mas entendam que protetora não é super heroína, a gente não tem como tirar dinheiro para resgatar todos os animais do mundo, a gente não tem como fazer mais do que a gente já faz, porque se a gente pudesse, a gente faria, porque a gente já faz assim, além do limite, sabe? Então, procurem orientação, a gente está sempre disposta a orientar, mas entendam que a gente não vai lá na sua rua pegar um animalzinho que, de repente, você podia colocar no seu pátio, cuidar, divulgar e achar um adotante. Ah, legal! Estes heróis anônimos se dedicam em cuidar dos nossos amigos de quatro patas. E lembre-se, a castração é um passo fundamental para controlar a população de animais e garantir que muitos deles tenham um lar amoroso. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. e até o próximo programa.